Fala americano! Fala americana! Tem novidade no ar, hein? Mesmo na estrada trazendo o compromisso de revelar aqui a notícia quase sempre primeira mão, vamos falar da Triumph Speedmaster, cara, essa moto que será lançada aqui no Brasil agora no segundo semestre, na realidade a Triumph falou dessa moto lá no início do ano, essa reportagem é trazida aqui na revista Motociclismo, foi do dia 9 do 6, portanto tem alguns dias aí atrás, e assinada pelo meu amigo William Teixeira, que diz o seguinte, que a Triumph Speedmaster será lançada no Brasil no segundo semestre deste ano de 2022, a Triumph, ela confirmou a chegada dessa nova Bonneville Speedmaster para o Brasil agora no segundo semestre, está aí um modelo que já é esperado há alguns anos, tendo em vista que é praticado no continente europeu, trata-se da primeira moto da Triumph na categoria das motos custom, embora traga esse motor bicilíndrico, contra cilindros paralelos, essa moto promete estar aí na categoria das custom, na faixa aí das altas cilindradas, né? É uma moto extremamente esperada, né? O pessoal tem comentado bastante sobre essa moto aqui no Brasil, né? Uma moto com, traz aí um motor de 1.200 centímetros cúbicos, como eu disse, com cilindros paralelos, né? Entregando aí ao piloto 78 cavalos de potência e mais de 10 quilogramas força de torque, né, cara? Um campo de 6 velocidades, uma moto que promete ser uma moto, no mínimo, um tanto quanto divertida para pilotar, né? Sem contar que acaba contribuindo para o nosso famigerado universo custom nacional, né, americano? Você que está com a grana aí para investir numa moto de alta cilindrada, mas não quer entrar na Harley Davidson, não gosta da Kawasaki Vulcan, acaba tendo agora no segundo semestre uma terceira opção de moto, né? Eu costumo dizer que quanto mais opções de motos nós tivermos no mercado nacional, é melhor para todo mundo, é melhor para você que quer colocar o seu dinheiro e não quer ficar preso em uma ou duas marcas, né? Então, parabéns para a Triumph aí, embora com um grande atraso, né? Vamos colocar, essa moto está sendo praticada na Europa desde o ano, se eu não me engano, salvo o engano, ano de 2017, pode ser até antes, né? Então, demorou alguns anos para chegar aqui no Brasil. Mas, como a gente já está acostumado, né, cara? A gente já é sempre o último, né, a saber das coisas, então, ou a receber as coisas, então, é melhor basear naquele ditado, que é antes tarde do que nunca, né, americano? Então, fica a notícia aí, essas notícias estão sendo curtinhas, esses podcasts aqui, você sabe que eu estou em viagem, né? Inclusive, você que não está assistindo a expedição, a moto-expedição Caminho das Gerais, dá uma olhadinha nos vídeos, lá tem vídeo postado desde quinta-feira passada, já está no sétimo episódio aqui da nossa odisseia pela região sudeste do Brasil. E você que está na rota aí do americano de ará, que quiser trocar uma ideia, tomar um café, molhar a buzina, dá uma entradinha no Instagram, estou sempre atualizando as redes sociais, beleza, cara? Então, é novidade aí, Triumph Speedmaster, é e não é, né? A gente sabia que viria, mas ninguém tinha noção da data, agora está confirmada a data aí, que é provavelmente no início agora do segundo semestre. Dá uma olhadinha no Google aí, nas melhores do ramo, as revistas de motos brasileiras já estão colocando em evidência o lançamento dessa motoca aí, que certamente virá para somar. Né, americano? Chegou até aqui no vídeo, cara, quer ajudar o canal? Dá uma olhadinha no sorteio que a gente está fazendo no canal, que é para ajudar a gente a se manter nessa plataforma aqui do YouTube, que é uma plataforma extremamente inóspita, né, cara? Então, dá uma olhada lá, tem uma Dragster 650, ano 2007, uma moto linda, maravilhosa, prata, totalmente original, e nós temos também ali uma Suzuki Savage 650, uma moto toda customizada, regulamentada, vai ficar linda na sua garagem. Entra lá agora no soumaiscustom.com.br, e adquirindo um número, além de concorrer às duas motocicletas, você também ajuda a manter este, que é o nosso canal, o maior canal de motociclismo custom no Brasil, onde todos somos amigos e contribuímos para a produção de conteúdo. Beleza, cara? Um abraço, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.